Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Vocês sabem que eu já falei aqui no canal sobre o super aplicativo do Nubank que você pode cadastrar o cartão do Nubank junto ao Google Pay. Não sabe? Sabe. Pois bem, esse é o vídeo. Agora o Nubank divulga em apenas dois meses a quantidade de clientes usuários dessa ferramenta por aproximação pelo celular. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito que eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Maseca Black. Valeu aí, siga a estratégia do Homem aí, que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Vamos então conhecer um pouquinho sobre o que o Nubank disse referente a esse novo aplicativo, que é o Google Pay, que pode pagar por aproximação com o seu cartão nu. Veja a nota. Em dois meses, Nubank registra um milhão de usuários cadastrados no Google Pay. Desde fevereiro de 2021, clientes com aparelho Android podem fazer pagamentos com roxinho usando apenas o celular. Os pedidos pela opção de pagar usando o Google Pay eram tanto que em 23 de fevereiro deste ano, o Nubank começou a liberar a função para os clientes o cartão de crédito ou débito, que tem celular Android. O resultado mostra o quanto essa opção desejada, em menos de dois meses, mais de um milhão de clientes Nubank se cadastraram na carteira digital do Google. Nossa missão é sempre facilitar o dia a dia e a vida financeira das pessoas. E um milhão de clientes cadastrados em tão pouco tempo é mais uma prova que estamos no caminho certo. O Google Pay é uma carteira digital que permite realizar pagamentos tanto em estabelecimentos físicos, quanto em lojas online. Para utilizá-lo, basta adicionar os cartões de crédito e débito diretamente para o aplicativo do Nubank ou pelo aplicativo do Google Pay. Disponível na Play Store. Em lojas, verifique se seu celular possui a tecnologia NFC e se a maquininha do estabelecimento aceita pagamento por aproximação. Se a resposta for sim, é só aproximar seu celular desbloqueado da maquininha na hora de pagar. Em aplicativos e sites, se a página exibir o botão pagar com o Google Pay, na hora de finalizar a compra, quer dizer que é possível pagar desta forma. Bem gente, você baixa o aplicativo do Google Pay, tá certo? Na Play Store ou no aplicativo do Nubank, você é transferido diretamente para a página, tá certo? E aí você escolha os cartões que você queira adicionar ao Google Pay. E aí você viu que cadastrei o cartão do BTG Black, tá? Não uso na verdade, mas é apenas para fazer uma ilustração para vocês. Caso você queira saber quais são os bancos que permitem você cadastrar os cartões junto ao Google Pay por aproximação. O Bradesco, você tem a opção. O Banco do Brasil, o Banco Inter, o Digio, o Neon, o Next, XP Investimentos, outros bancos adicionam o seu cartão com aplicativo. Então, você tem a opção aqui, por exemplo, do Banco Bradesco, os cartões compatíveis é o Visa Crédito, Visa Débito, Elo Crédito e Elo Débito. Os cartões incompatíveis é o Mastercard, tá? Então, eles não estão aceitando nem o América Express. O Banco do Brasil aceita Visa Crédito, Visa Débito, Elo Crédito e Elo Débito. Marca própria, corporativa e Mastercard não aceitam. O Banco Inter aceita todos, né? O Mastercard Débito e Mastercard Crédito. O Banrisul aceita o Visa Crédito e o Mastercard Crédito. O Digio e o Visa Crédito. O Itaú aceita Visa Crédito, Visa Débito, Mastercard Débito, Mastercard Crédito, Credicard e Itaucard, tá? O Neon aceita o Visa Crédito e Visa Débito. O Next, Visa Crédito e Visa Débito. Porto Seguro, Visa Crédito, Mastercard Crédito. XP, Visa Crédito e outros bancos somente online, tá certo? Então, tá aqui as informações do Ajuda Google. Portanto, tá aí pra vocês a novidade do Nubank. Realmente, em menos de dois meses, mais de um milhão de usuários. Olha, gente, o pessoal deve estar se perguntando assim. Nossa, mas um milhão pra 35 milhões é muito pouco. Mas não sabemos a quantidade desses 35 milhões que são usuários de Android. Neste caso aqui, é somente clientes Android que podem cadastrar, tá? O débito ou crédito. Clientes que têm o iPhone não podem nesse momento, tá? Então, não sabemos a quantidade, mas em menos de dois meses, um milhão, mais de um milhão de clientes já cadastrados no Google Pay pra pagar por aproximação, é realmente um sucesso tremendo. É uma explosão do Nubank, né? Então, tá aí pra vocês referente a novidade do Nubank. Eu achei fantástico. Uma vez que os clientes param de deixar esses um milhão de novos clientes que estão usando por aproximação através do celular, acaba já gostando dessa ferramenta e logo mais, né? Vocês poderão estar participando de campanhas e eventos fazendo esses pagamentos por aproximação, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal. Aos membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Boeca de Luxo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.